Fala galera, bem vindo ao canal Curioso Quiz. E no vídeo de hoje você terá que acertar os desafios musicais que for pedido. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal e se gostar do vídeo deixar aquele like. E não se esqueça de compartilhar o vídeo com aqueles amigos que amam jogos. E se você quiser um salve no próximo vídeo deixe nos comentários o seu nome mais a com a hashtag CuriosoQuiz. Tão falado por aí, bagulho sério, não se esqueça. Chifre é uma coisa que coloca no cabelo. Vai beber, me pegue pra fazer. Aquelas paradas loucas que eu faço em você. Aquelas paradas loucas que eu faço em você. Ah, meu coração se apaixonou por alguém que só me usou. E eu pensando que é amor, mas ela só queria curtição. Fala galera, tá, intra, buna... Tinta assim a casa. Tinta aqui e a cidade. Passarinho O que som é esse? Pote, 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 pote Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar Trava na pose Chama no zoom, dá um close Trava na pose Oi Chama no zoom, dá um close A dança tá bugariz, só não pode se apaixonar Você já tá numa setinha, só não pode se apaixonar A dança tá bugariz, só não pode se apaixonar Hoje eu vou voltar pra beber Joga tudo nesse clima Toma, toma Toma, toma, toma Soca, dona, toma, toma Só senta, dona Toma, toma Soca, dona, toma, toma Lá de coração, cachorro Lá de coração Toma, toma Toma, toma, toma Tchau, tchau Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não lá Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado Sinto muito, olha como eu tô preocupado Eu vou te viciar nesse solinho Concentra pra sentar Tchau 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 E senta com força Tchau 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 E se você gostou desse vídeo Deixe seu like e comente quais músicas acertou Tchau 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 Tchau